Eita doido, doisada, um lazarenteado com o faraó alto lá, tem uma raiva que vem com o faraó alto, todos contra o meu favor, que olha, vou atacar no máximo, eita doido. Os turistas estão aí, arroxanguinho, aproveitar que aqui a estrada é um pouquinho melhor, dar uma aceleradinha, dar uma arredidinha, passei o Manoel Vitorino ali pra trás, ali, aí temos aí, arroxanguinho, se tudo der certo, Os turistas estão aí, seis horas da manhã, eu tô passando em Montes Claros, se Deus quiser, agora é dez horas, dez horas, é uma meia-noite, eu chego lá na Divisa Alegre, Lá pra pegar a 251 lá, aí tá boa, cê tá doido só, aí dá uma, é? Se não acontecer nenhum imprevisto, vai dar boa, antes da I6 ainda eu vou tá passando em Montes Claros, ah, vai dar solto, né? Cê tá doido, não, não tão perdendo bala, vê, ó, por que que não é secicinha essa estradinha, né? Essa aqui é a parte mais boa que tem da Rio Bahia, depois o cara passa aí, que é ali, até a Vitória da Conquista, é tesão a estradinha. É tudo pista simples, claro, mas é uma pista boa, é noite, rende pra caramba, porque não tem movimento, agora de dia não dá de andar, mas é noite, é só o cara mesmo, ó. Ainda tem umas turninhas meio que emocionantes, né? Para fazer. Se torna mais, mais emocionante ainda, a viajada. Se parou! Eu enxorguei, põe a Mainada. Eita, a noida, ó a lua lá, ó. A lua da lua, né? A lua da baía e do noroeste, né? Tá muito bem diferente. E bem maior. Cê tá doido. A lua da lua, ó a lua. Tá mudada. E aí, cabeceira. Tem as cabeceiras de bote aqui em São Paulo. Você tá doido. Você tá doido, grisada. Estamos aqui no posto Chimba. Parei aqui pra comprar essa pecinha aqui, ó. Do radiador, ali onde esgota o radiador, ali onde tira o ar. Eu tinha quebrado ela esses dias, fui tirar a mangueira e forcei errado e quebrei. Daí eu tinha colado. Daí eu parei aqui no Chimba, que ele tava botando uma aguinha no radiador ali. Daí fui ele ver se tinha... Tinha pecinha novinha. Quebrada, hein, galera. Cê tá doido. Mil de pila a pecinha. Será que eu tenho comprado mais outro? É também a última viagem no Campeão, daí não adianta. Cê tá doido. O calorão, moço. Agora eu não sei se eu paro e saio só de noite. Eu sou bobo e me arrastandinho. Tua, louco. Vai que tá muito calor, muito, muito, muito mesmo. Eu troquei o filtro de ar também, que ela suja. Ai, ali, ó. Nossa Senhora. Só que pra apertar agora vai ser foda. Eu perdi a... Não sei onde é que foi minha chave 18. Minha chave 18 que eu tenho aqui é L. Não vai dar certo. A 17 não pega. Tentar aportar com a 19. Tem que comprar uma caixa maior aqui, ó. E eu me dar uma... Às vezes eu vou procurar uma chave e não acho. Tem que tirar tudo assim. As ferramentas da caixa pra... Pra poder... Achar a chave. Acho que também nem precisa apertar muito. Aqui, né? Tem a borrachinha pra vedar ali. Senão vai que quebrar. Aí sim. Sei lá. Se tivesse a chave 18 aqui, tinha apertado já. Não queira de jeito nenhum. A chave 18 que eu faço lá dentro, né? Ô, cara. Quer ver que vai caber? Nossa, ele é um acobo e eu passei no trabalho. E agora eu aperto demais e quebro. Aí, ó. Você tá doido aqui, ó. Comprei um pacote lá em porta-gato. Pra remengar o para-choque. Agora vamos... Eu consegui quebrar a mangueira aqui, ó. Que eu pegava e tirava ela, dobrava pra ela não vazar. Que é essa mangueira que vem do reservatório lá. Aí se eu não trancar ela, ela... Ela fica vazando água. Aí não enche o reservatório nunca. Ui, 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 ui. Quem é que ninguém... Não, pa pé lá. Ah. Não, pa pé lá. Não, pa pé lá. Você não pode ser... Aqui de rolar. Eu só vou botar a mangueira aqui e eu não vou passar, ó. Hum, não. Só tem mil dias. Eu vou botar a mangueira aqui, ó, que loucura. Centro a dois de belezada. Ai, ai. Estamos aí subindo a serrinha do Bocaiuba. Com calorão de quinhentos graus, mais ou menos. Você tá doido? Se me tem de boinha pra não esquentar, porque, olha, é... Tu é doido. Ainda vai querer dar uns pinguinhos aí, só que falta. É o carro cocando, pegar o asfalto moiado pra cagar tudo, daí sim. Aí os guris ficam contentes. Cê tá doido. E é certo que aí pra frente eu vou pegar a chuva. Olha lá, as loucas. Só tô vendo aí na entana, meninas. Tu é doido. Olha o carro lá pra vocês vendo o fone, ó. Vai cortar caminho, ó, pé de breque. Bate no fone aí, ó. E é, né? Aí, ó, perdeu, o que ele adiantou? Vai dar uma de apressado e ficou por último. Cê tá doido. Pra esse inimigo é da perfeição, tia. E vai chover, né, mano? Que loucura, velho. Ah, não. Vou subir a serra e vou parar. Cê tá doido. É só uma nuvem, velho. É uma gacinha, velho. Nem tem nuvem pra chuva e tá chovendo. Tu é doido. Não, e molha esse asfaltinho na serra aqui. Agora fica liso aqui, olha aí, ó. Beleza que é um sabão. Cê tá doido. O que que acontece, né? Quebra-mola, né? Olha, meu Deus do céu. Obra e quebra-mola na serra, sentido subindo. Ai, meu Deus. Não sei o que que é pior, se é sentido descendo ou sentido subindo. Cê tá doido. É, gurizada. Com a chuva, na 135, vem os acidentes, né? Pra quem conhece aqui, pra quem viaja pra cá, sabe que essa 135 aqui é lisa, que é um sabão. Ali pra trás, ali, peguei uma... Peguei um asfalto mohado, assim, que tá chovendo que nem agora, ó. Cagaram, mano. Aí mohou o asfalto, assim. Ah, fui inventar de beliscar no freio, já... já ladeou, né? E a minha carga tá mais dianteira que traseira, daí freio mais a carreta, tu é louco? É pra acabar, olha. É, ó, coitado, cara. Com certeza foi dar uma freada meia brusca, deu um L, ó. Foi parar lá no Max. É pra acabar. Com chuva aqui, não dá pra brincar. Eu cansei quando eu trabalhava no mesmo. Ó, o outro... O outro do mesmo aqui, ó. Quando eu trabalhava no mesmo, na época de chuva aqui, eu cansei no que dá. Pegar cinco acidentes aqui, ficar um... ficar um... um dia todo parado, assim, ó. De tantos acidentes que dá quando eu estava ali. Você tá doido. E... Se ligar. Senão o cara vai e eu mato. Não, 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 não. Tchau, tchau.